Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá falando Miguel, vamos fazer um vídeo de andando de bicicleta em Cruzeiro Tô aqui com o Guilherme, né? Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui em casa É, eu tô em casa, mas não vai dar pra ele sair de casa e vamos lá, né? Primeiro eu vamos naquela rua, não sei se dá pra vocês verem Mostrar de novo, ó Mas a gente não vai ir no reto não Se vocês quiserem a parte 2 eu faço amanhã, de dia Eu tô fazendo de noite, né gente? Dia especial Especial de Desculpa aí gente, foi dar um joinha pro Não sei se dá pra vocês verem porque tá escuro Vamos passar pela essa rua aqui Bora lá né gente Desculpa pelo barulho Se vocês quiserem a parte 2, comentem aí nos comentários que eu vou fazer amanhã Mas eu fui atropelado gente, pelo amor de Deus Então gente, primeiro vamos virar ali, ó É o único lugar pra virar, né? Se vocês quiserem a parte 2, comenta aí nos comentários Eu falei, vai virar 3 vezes, né? Para de falar, né? Só se vocês deixaram muito like que eu trago a parte 2 O parte 2 é o final, né gente? Porque amanhã vai ficar budinho e não cedo, né? Gente, minha bicicleta caiu Deixa eu acender a luz aqui Já pra vocês verem o melhor Ave Maria Ave Maria Ave Maria Na verdade, Ave Maria Então bora lá, né gente? Eu acendi a luz aqui pra vocês verem o melhor Gente, perdoa pro meu amigo Depois vamos nessa rua aqui, depois É doido, né? É doido Sou louco e um tardado doente Olha o grau Olha o grau Mostrar o grau Que bosta Que bosta é Já caí É, já caí também Nossa, qual caí? Ele caiu na área Falou, galera Ele caiu Caiu É, mas em outro vídeo Mostra não Mostra, que bosta Assim, ó Se inscreve aí, galerinha Se inscreve no canal do Miguel Miguel, frango da Malásia Entendeu? Seca a boca Seca a boca Seca a Miguel, alt-dog Perdoa pro meu amigo Falou Então, gente O canal dele vai estar na descrição do vídeo, né? Falou, Miguel Falou A gente Bora lá Virando aqui Desculpa aí Batiu o celular Sem querer Tem muita coisa pra mostrar aqui, gente Tá, a gente Foi mostrar a última rua, né? Se inscreve aí no meu canal, gente Se inscreve no canal do... Se inscreve no canal do... É... É... Escreve no canal do... De novo, bosta Desculpa aí, gente Que eu caí, né? Eu só vou... Dessa vez eu vou ficar gravando Gente... Que tiro foi isso? Gente, caí aqui, mano Tá vendo, Miguel? Vai quebrar o celular Fazendo live Hã? Fazendo live Fazendo live Tá fazendo live? Uhum Tá fazendo live Tá fazendo live Tá fazendo live Tá fazendo live Ô, Miguel Já vou ficar forte É... Já gravou? Gravou? Grava Tô gravando ainda Tá forte pro Miguel Deus Ó, meu pé Tô vendo Você é louco Tem capote A galerinha tá ouvindo Essa voz, tá, ó É vergonha Galera O Miguel Levou um capote Ali na esquina Calma que nem bosta Na esquina Tá, tá louco, velho Pessoal Gente, perdoa Pelo meu amigo Né Ele falava Muita palavrão Vamos lá na Rua 10 Que vocês pediam Sabe aquela rua lá? A gente vai naquela rua É, vamos lá Se quiser Eu vou fazer de dia Né, gente? Sabe thus Não 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 Sim É Pela Rua 10, Cruzeiro Tá boa, gente Viram isso, né? Vem o capote aqui de novo Gente, essa rua tem goi Se vocês moram em Cruzeiro Nunca façam nessa rua Se você não conhece Senão você pode se perder Ou cair na rua e ser atropelado Olha eles ali, ó Eles estão ali, né? Chegaram primeiro que eu Nessa rua aqui, onde vocês estão? Calaria, tá te vendo Aqui, gente, é a mesma rua, ó Vem, Miguel, vamos com nós Ah, mano Ah, depois, ela não dá Desculpa aí, gente Tô indo na rua lá Onde que o Guilherme tá Onde que o Guilherme... Ah, nessa rua aqui Vai levar onde que o Guilherme...